Demais imóveis, pessoal, casa 350 metros aqui do mar, região aqui do Bupiranga, Jamaica, tudo de bom, pessoal. A casa que eu vou mostrar é essa daqui, gente, ó, tô aqui dentro do carro, tô esperando o pessoal aqui abrir, ó. Show, pessoal, fica até o fim aí, vai ter imagem de drone, o Henrique tá aqui comigo, Henrique vai subir o drone. Aqui, localização, a praia tá aqui, ó, 350 metros, tamanho do terreno é 12, 13 por 20, pessoal, é 13 metros aqui de frente. Vamos lá que eu vou mostrar? Vamos lá, gente, vamos conhecer, vamos conhecer. Tá aí, pessoal, olha que beleza que você tem aqui, pessoal, 13 metros ali de frente, tá? O muro, pessoal, que vocês estão vendo aqui na esquerda é da casa e o muro aqui também é da casa também. Aqui você tem a área gourmet, a churrasqueira, casa que precisa de uma reforma, né, Henrique? Eu tô com o Newton aqui, o corretor que trabalha com a gente, pessoal, casa pra reforma, né? Exatamente. Proprietários aqui é muito antigo já? Tem 30 anos. 30 anos, curtiu, aproveitou, usufruiu, viu o filho crescer, os netos, pessoal, agora resolveu colocar pra vender. Precisa aí, pessoal, dos reparos, mas é uma casa, aquele que eu falei, pessoal, 350 metros é o mar, rua boa, já tem resgoto sabéspico, calçada já é cimentado. Pessoal, vai ter imagem de drone, o Henrique tá ali subindo o drone e olha que beleza que você tem aqui, gente, ó. Tá aí a frente, ó, tudo laje, madeiramento e telha romana, tem o cachorrinho aqui que fica aqui que tá com medo da gente, né, Newton? Eu tô com medo dele e tá com medo da gente. Tá aí, pessoal, ó, excelente oportunidade. Agenda uma visita, pessoal, vem conhecer, manda uma proposta, proprietário analisa, tá? Aquilo que eu falo, pessoal, rua boa, tá? Se você quiser amanhã depois aumentar esse número, você aumenta. Se quiser deixar desse tamanho, pode deixar também. Olha que rua boa que você tem aqui, perto de alguns comércios que tem aqui, dá pra fazer tudo a pé, pessoal. O poste sabéspico é o padrão antigo, mas dá pra fazer pro lado de fora. Fechou a frente amanhã depois aqui, pessoal, já coloca poste sabéspico padrão novo. Por quê, pessoal, você tem tudo isso daqui, ó, isso aqui tá dentro, essas palmeiras aqui, tudo dentro do terreno. Tá vendo, ó, é uma edícula, né, fala, né? Olha que bacana que você tem aqui, aqui, ó, 350 metros já é o mar. Aquilo que eu falei, KM334, pertinho aqui da imobiliária do Bopiranga, tá demais imóveis. Vale lembrar, pessoal, tem demais imóveis também, ele passou por aqui, ali no Soarão, tá? KM320. Então você escolhe, mais fácil, essa casa aqui é marcar aqui no Bopiranga, né? Ó, deixa eu mostrar aqui mais uma vez pra gente ter uma ideia. Olha que bairro gostoso, pessoal, bairro bem sossegado, bem tranquilo. Hoje deu praia, hoje deu sol, tem imagem de drone, vou deixar imagem do comércio. Vou ver se eu consigo até o Pinheirinho ali, que é pertinho aqui, pra mostrar pra vocês, pessoal, quiosque requinte. Tudo de bom, gente, ó, tudo madeiramento, é alto aqui, ó, tudo madeiramento, telha romana, essa frente todinha, ó, tem um tijolinho aqui que ficou bacana, deu uma diferença, né? Agora, pessoal, vamos entrar aqui, olha o tamanho dessa janela, ó. Vamos entrar aqui dentro da casa, ó, pra gente ter uma ideia aqui, deixa eu acender a luz aqui, pessoal, pra gente se localizar aqui, ó. Tá aí, pessoal, cozinha, ó, tudo com laje, tá? Tem um ventilador de teto, tem esse reparo aqui, pessoal, que precisa fazer, tá? Lembra que eu falei, casa, falta um dono, tá? Tem uns detalhes pra fazer. Ali, pessoal, eles já conseguiram resolver uma telha quebrada, trocou a telha, agora é só arrumar aquela parte ali. Aconteceu, pessoal, na minha cozinha, quando eu morava no Gaivota, quando eu não morava aqui, quebrou uma telha e aconteceu isso daí. Então tá fácil pra resolver. Aqui, pessoal, a gente tem um dormitório, você vê bastante colchões aqui, ó. Aqui, ó, você tem tela, o vidro e madeira, tá? E essa frente todinha aqui, ó. Então, ó, um dormitório. Tá vendo, pessoal? É uma pintura, é um reparo. A cozinha tem um revestimento. O piso que vocês estão vendo, pessoal, é o mesmo piso, a casa todinha. Então tem o revestimento. Ali quebrou o vidro, né? Ó, a bancada aqui, pessoal, em granito. Madeira, fogão. Tem essa parte aqui em cima também, pessoal. Soltou, né? E aqui, ó, a gente tem um banheiro. Ó, um banheiro com revestimento aí até o teto. Merece aqui, pessoal, um box. Aqui você tem a madeira. Pessoal, localização, tamanho do terreno, 260 metros, terreno inteiro. Show, pessoal, espaço pra fazer uma piscina. Você não quer uma coisa muito grande, é pra descansar, aproveitar. Igual eles fizeram aqui, pessoal. 30 anos, provavelmente compraram o terreno e fizeram essa ridícula aqui. O pessoal usou, aproveitou. Isso daí, gente. Tá vendo? Tem que fazer toda essa parte aqui, ó. Que vocês estão vendo, que eles nunca mais mexeram. Né? Então, legal, gente. Ó, é uma oportunidade. De repente, você vê aqui, gostou, manda uma proposta. A gente passa aí pros proprietários analisar. A gente explica que tem uns reparos pra fazer, né? E todo mundo fica feliz, pessoal, ó. Então, vamos lá. Um dormitório, banheiro. Aqui você tem uma cozinha que você pode fazer uma sala aqui. Ou pode fazer a sala. E aí, ali, há outro dormitório. Ou você faz uma sala de TV ali. Só que você tem tudo esse espaço aqui, pessoal. Gancho pra rede. E aquilo que eu falei, gente, ó. Aqui é a Avenida Albert Seib. Tem bastante comércio aqui já. Tem dois mercados. Tem padaria. E a esquerda aqui, ó, 350 metros. Nem isso, pessoal. Já é o mar. Já tem rede de esgoto Sabesp. Rua já toda pavimentada. Tá, pessoal? Fica até o fim aí que vocês têm imagem de drone. E eu vou pegar o carro aqui também. Vou ver se eu vou até o Pinheiro. Quiosque Requinte. E filma ali, pessoal, pra vocês terem uma ideia. Que localização boa desse imóvel aqui. Tá bom, gente? Vamos lá. Aguardando vocês aqui. Obrigado, pessoal. E até o próximo vídeo. Dê mais imóveis. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.